Música Nos momentos que a juventude contagia Percebemos que viver é só alegria Nos momentos que a velhice judia Percebemos que viver é agonia Nos momentos que a juventude contagia Percebemos que viver é homorgia Nos momentos que a velhice judia Percebemos que viver é cirurgia Nos momentos que a juventude contagia Percebemos que viver é utopia Nos momentos que a velhice judia Percebemos que viver é distopia Jovens envelheçam Pra chatice e o tédio do dia a dia Jovens não se esqueçam Na velhice viver é teimosia Jovens envelheçam Pra chatice e o tédio do dia a dia Jovens não se esqueçam Na velhice viver é teimosia Se o homem, de uma maneira geral Tem vocação, tem vocação para a escravidão O jovem tem uma vocação ainda maior para o mesmo O jovem, justamente por ser mais agressivo E ter uma potencialidade mais generosa É muito suscetível ao totalitarismo A vocação do jovem para o totalitarismo Para a intolerância é enorme Eu recomendo aos jovens Envelheçam depressa Deixem de ser jovens o mais depressa possível Ser jovem é um azar É uma infelicidade Nelson Rodrigues Nos momentos que a juventude contagia Percebemos que viver é só alegria Nos momentos que a velhice judia Percebemos que viver é agonia Nos momentos que a juventude contagia Percebemos que viver é homogia Nos momentos que a velhice judia Percebemos que viver é cirurgia Nos momentos que a juventude contagia Percebemos que viver é utopia Nos momentos que a velhice judia Percebemos que viver é distopia Jovens emvelheçam Pra chatice e o tédio do dia a dia Jovens não se esqueçam Na velhice viver é teimosia Jovens emvelheçam Pra chatice e o tédio do dia a dia Jovens não se esqueçam Na velhice viver é teimosia Abacaxa Juntos alhová Vem Poca